Salve, salve rapaziada, passando aqui no início do vídeo pra pedir desculpa pra vocês Que eu vacilei, deixei o áudio do MX muito baixo rapaziada E por isso que o ronco da moto não ficou tão alto Mas me desculpe aí, já corrigi esse erro Bom vídeo pra todos Deixa seu like, se inscreve aí no canal pra fortalecer o gordinho E tamo junto, valeu, falou e frui Salve, salve rapaziada Iniciando mais um videozão aqui pra vocês Naquele modelo, naquele naipe é nóis Rapaziada, hoje tamo aqui no MX Bikes Hoje vamos fazer os Pegas dos Pegas, tá ligado? Tamo aqui com o meu parceiro DS, dá um salve aí DS Salve aí rapaziada, boa Rapaziada, vamos fazer uma rachinha do século, tá ligado rapaziada? Hornet vs... Hornet vs J6, parça Esse daqui vai travar o YouTube, cachorro Já pede pros caras comentarem aí qual eles acham que vai ganhar já, parça É rapaziada, deixa aí nos comentários quem que vai ganhar Se é Hornet vs J6, deixa aí abaixo também Bora aí então meu parceiro, tá com a marcha? Vamos aí Então vambora Rapaziada, lembrando, se você quer novo no canal, deixa seu like, se inscreve aí abaixo O canal do DS vai estar aí na descrição Dá uma passada lá, fala que veio pelo GLM também E é nóis Só marcha meu parceiro Vambora Ela é escandalosa Você é louco Toma Aí desenrola também hein rapaziada Segura Segura Isso aí é louco O que isso aqui grita Ela bebe também viu Rapaz do céu Ainda mais só o cano parça Parece um Opala Vamos chegar aqui no finalzinho da reta Antes de começar a curva Antes de começar a curva nós retorna É virar de cima ou vamos... É porque na curva ali vai ser foda Não vai ter controle É melhor descer na reta É Vai ter que frear pra virar Então vamos... Sim Opa Calma aí Vamos posicionar certinho E é isso Pode colocar o 3, 2, 1 Pode ir parceiro Você fala aí No já eu vou Vai Demorou 1 2 3 Já Baixou Jogou o corpo pra frente hein cachorro Ó Vixe Caralho que tá acontecendo Ixi viado Tá boicotada Rapaz Tá nada cachorro Tá nada Rapaz Ih Cadê a Tijota Cadê a Tijota Rapaz Mano eu tô de sexta já rapaz Eu também Você tá a quantos por hora aí irmão 232 cachorro Caralho mano Sumiu Olha olha A orneteira indo embora tio Valeu falou cachorro É rapaziada aí Olha aí Adeus o hornet mano Eu saí todo empolgado Parça Achando que ia dar a Tijota Rapaz do céu mano Tire suas conclusões E agora É Foi nada a ver que acertou Aí nos comentários Mano A Tijota só tem um ronco mais bonito né É Só o ronco Ela só faz mais barulho Mas a hornet é mais Mais bonita aí E mais canhão Mais canhão Tá ligado Sim Os graus as duas é boa Mas a horneteira é mais Papo reto É Agora vamos pegar As duas é mó tono As duas é foguete Papo reto Vamos pegar subindo agora Nossa senhora Nossa segura cachorro O bagulho capotou pra frente O bagulho capotou pra frente parceiro Chega aí Chega aí Vamos Vamos tá mandando uns graus agora Rapaziada Segura aí Vai que vai Vai que vai Segundinha Terceirinha aqui Ô Ô Chegou o pé do freio Vou mandar esse grau maluco aí também Quer ver ó Acompanha Manda o chulinho Vai Toma Olha o grau maluco Sem freio Esse é o verdadeiro suicida cachorro Você é louco Toma Ó Esse aqui Vamos ver se sai o grau em pé Ô Segurou Ó Toma Grausão em pé Ó Calada Pegou lanterna Pegou não Pegou Ô Ô Ô Ô Nossa senhora Deu ruim Deu ruim Deu ruim Desacerto total Se liga Vamos mandar Tenta gravar esse aqui Meu descendo Vamos aí Vamos aí Vixe, mano Olha as ideias O bagulho cai Vinha milhão Mandar um puro e cortar Tá ligado Na embeagem, parça Sim Mas tu vai pegar aí de cima É, descendo aqui Pode pá Fazer a voltinha aqui Vambora Depois nós manda mais um subindo Será que vai ter diferença? Ah, é mais fácil subindo, né? Mano Pra controlar a moto Se liga Acompanha, vai Vai Puxa Toma Cê é louco Pé no banco Tirou a mão Ô Ó De ladão agora Toma Cê é Pé no banco Caiu No controle Pé no banco Dormiu Ó Fazer dormir agora Dá atenção, parceiro Vai, cachorro Vai, cachorro Toma Ô, ô No controle Passar ali da placa Ó Rafa Dormiu Você aqui manda ou não manda, rapaziada? Manda mandando, vai Roletei aqui Deu acelerada demais Vamos aí Segura o quebrão Troca Terceirinha Pé no banco Tirou a mão Alô Ô, ô, ô Descontrolou 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 Vamos encostar mais ali embaixo Pra nós Vim subindo Tá ligado? Será que tem diferença Entre a Hornet e a XJ Na subida? É, eu acho que não, né? Vamos ver Vamos ver Vou virar aqui Aí Costar uma do lado da outra aqui Nós manda Bora Bora Para aí, para aí, para aí Aí Um pouquinho mais pra frente Aí Conta aí agora Contei na outra Agora você conta agora Vai Um, dois, três e Pera aí Pera aí Um, dois, três e Já, vai Bora Baixou, hein Ô, pera Segura, cachorro Bateu O Guidão da XJ Bateu na Hornet Eu caí, pai Vai Fica nesse lado da faixa aí Que eu fico aqui, velho Demorou Tá emparelhado aí? Deixa eu ver É, bota só mais um pouquinho Aí Pode contar Um, dois, três e Já, vai Bora Segura Minha tá empinando, velho Quinta Parou de empinar Nossa, eu já perdi a saída do bagulho A XJ também não aguenta, par Não aguenta, mano Não tem É manca Não tem Sumi Olha isso Duzentos Não sei não, hein Acho que essa rune tá remapeada aí Você nem falou Não, tá sem maldade Tá sem maldade Tá original, pô Duzentos e vinte e quatro Tá aqui na subida Duzentos e vinte e três, mano Aí Mas a diferença de distância da poxa, velho Ah, mas tu perdeu a saída Aí Duzentos e vinte e três É Segura É, rapaziada Quem deixou o Hornet aí nos comentários acertou, hein Eita Segura, cachorro Depois dessa eu tenho que ir até pra casa, rapaz Cê é louco, mano Vamos encostar ali no pitch ali Mandar um pra finalizar Macha Toma Bichão é ruim, rapaziada Toma Cê é louco Ó, cortadão no grau Nossa, segura Ô louco Nossa senhora Segurou, cachorro Segurou Rapaziada Então vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve aí no canal abaixo Vou deixar o canal do DS também aí na descrição E tamo junto, mano Se você curtiu aí Valeu E é nóis Fui, tropa Boa Fui